Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a fazer um canal de notícia dos famosos para você vender como afiliado no YouTube sem aparecer e sem precisar gravar vídeos, tá certo? Então você pega aqui, por exemplo, você pega um vídeo de canal de famoso que ele tende a viralizar muito rápido. Vamos imaginar aqui que você consiga 100 mil visualizações com o vídeo teu. Se o teu CPM do teu canal for em média 1 dólar, o que já é um valor alto, então você divide aqui esses 100 mil aqui por mil, CPM é quanto o YouTube paga por mil visualizações. Então você vai ter um total de 100 aqui, vamos imaginar que ele te pague 5 reais por cada mil visualizações. Então você faz vezes 5, você vai ganhar 500 reais com a monetização do YouTube por um vídeo de 100 mil visualizações. E se você pegasse as 100 mil visualizações aqui, e vamos dizer que você consiga converter 0,5%, que é um valor bem baixo também, em vendas como afiliado aqui, você consegue 500 vendas. Então 500 vezes, vamos supor que o produto te pague 50 reais de comissão, você vai conseguir 25 mil reais. Então vale muito mais a pena você focar em vender como afiliado com um canal desses daqui, eu acho que com qualquer canal do YouTube vale muito mais a pena do que você pensar em monetização, se ele monetiza ou não monetiza, beleza? O canal de notícias de famosos, eles tem muitas buscas, eu pesquisei aqui no vídeo aí aqui, 8 mil buscas mensais, outras palavras-chave aqui, 6 mil, 2 mil, mil aqui, e mais o nome da pessoa famosa que vai estar em foco também, beleza? Então eu estou aqui em um canal do YouTube, um canal novo, e eu vou personalizar ele aqui, para o foco dele ser notícias de famosos, tá certo? Eu entro aqui em personalizar canal, vou vir aqui em informações básicas aqui, o nome desse canal aqui eu já vou mudar, eu vou colocar Milena Guedes, notícia dos famosos. Aqui na descrição do meu canal eu também posso colocar essa palavra-chave aqui, notícia dos famosos, vou colocar uma qualquer aqui, Neste canal eu vou trazer vídeos diariamente sobre notícia dos famosos, beleza? Daí você faz um canal aí, uma descrição mais completa para o seu canal, pode colocar link de afiliado aqui também, que vai ficar na capa do seu canal, fica aqui mais ou menos, eu não vou colocar ainda, eu vou vir aqui em configurações, canal, as palavras-chave aqui do meu canal, então eu tenho que colocar essas palavras-chave aqui, eu copio elas, colo aqui nas palavras-chave do meu canal, vou vir aqui no site RapidTags também, para ver se tem mais algumas, notícia dos famosos, beleza, eu copio essas palavras-chave aqui, vou jogar aqui no meu canal, passou aqui das 500, tirar essa daqui, por exemplo, essa, 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 e essa, beleza, já tem as palavras-chave aqui, agora eu venho aqui em padrões de envio, aqui no meu título, toda notícia que eu colocar aqui, eu sempre vou ter que colocar o título com essas palavras-chave aqui também, notícia dos famosos, beleza, depois eu coloco o meu título, entre parênteses, notícia dos famosos, já vou deixar aqui, já vou deixar aqui, as tags aqui, eu vou colar, todo vídeo que eu subir, vai ter essas palavras-chave aqui, e aqui na descrição dos meus vídeos, que eu for subir, eu também vou deixar uma chamada para ação, com o link de afiliado para eu divulgar, então aqui na Hotmart, nos mais vendidos aqui, nos mais quentes, é o primeiro mais vendido aqui, e o segundo são para mulheres, mas você também pode divulgar outros produtos aqui, ou então você fazer um teste, para divulgar produtos físicos, beleza, esse receitas para esse cara aqui, ele custa R$97,00, e paga R$56,00 de comissão, então vou pegar ele como exemplo aqui, já sou afiliado, beleza, senão você clica aqui em afiliar-se agora, vou vir aqui na página de vendas do produto aqui, beleza, ele é um programa aqui de reeducação alimentar, então ele ajuda as pessoas aqui a emagrecer, então aqui no meu vídeo aqui, eu vou colocar, veja o vídeo, de como emagrecer, de maneira rápida e saudável, vou pegar meu link de afiliado aqui, esse da página de vendas mesmo, e vou colar aqui, então todo vídeo que eu subir, vai vir com esse título aqui, é só eu editar meu título, e na descrição vai ter a chamada para ação aqui, com o link de afiliado, beleza, então eu posso salvar aqui, publicar, então para achar uma notícia, é só você vir aqui no Google mesmo, e pesquisar por notícia dos famosos, tem um monte de notícia aqui, é bem fácil de fazer o vídeo, eu já vou falar para vocês aqui, como é que você faz, então você pode fazer vários vídeos durante o dia, beleza, depende do seu tempo aí, então eu peguei uma notícia aqui, do site da UOL, do Gustavo Lima aqui, e eu vou fazer um vídeo baseado nessa notícia aqui, então eu copio toda a notícia aqui, e jogo ela no documento de Word, para eu editar ela, então eu estou com a notícia aqui, já no documento de Word, e o que eu preciso fazer aqui, é colocar uma introdução, e eu posso mudar a ordem das palavras aqui, sem perder o sentido da frase, é claro, para ficar diferente do original aqui, beleza, eu também mudo o título aqui, e por exemplo aqui, o cantor Gustavo Lima, 32 anos, e a influenciadora digital Andressa Suíta, estão vivendo o maior clima de lua de mel, eu posso colocar, Gustavo Lima de 32 anos, está vivendo o maior clima de lua de mel, com a influenciadora digital Andressa Suíta, já muda a ordem da palavra aqui, fica diferente também, e se torna único, beleza, então eu terminei aqui o meu roteiro, eu mudei o título, ficou diferente, mudei também toda a estrutura aqui da notícia, e eu coloquei uma chamada para ação aqui, eu coloquei aqui o início da reportagem, daí eu coloquei, confira isso nesse vídeo, e se você quer ficar por dentro, das últimas notícias dos famosos, inscreva-se aqui no canal, e no final do vídeo, eu vou deixar um presente para vocês, aí tem a notícia aqui, e no final do vídeo tem, para você que ficou até aqui, eu vou deixar no primeiro link da descrição, um programa incrível, que te ensina a emagrecer, de forma saudável e rápida, assista ao vídeo e confira, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, ele deu um roteiro com 229 palavras, é bem curtinho, por isso a retenção aqui, tende a ficar alta, ainda mais com essa chamada para ação aqui, que vai ganhar um presente no final do vídeo, então agora eu vou fazer o meu vídeo, eu copio todo esse roteiro aqui, e eu venho aqui no site da Azuri, o site da Azuri, ele vai ler a notícia para mim, então eu não vou precisar nem falar, e é uma voz bem realista, então funciona muito bem aqui, eu colo aqui a minha notícia, o meu roteiro, escolho uma das vozes aqui, eu vou pegar a voz da Francisca, vai ser um vídeo para a mulher aqui, e eu preciso de um editor de vídeos aqui, para fazer a captura desse áudio, sendo que o site aqui, não permite eu baixar o áudio, então eu vou capturar ele, enquanto acontece a narração, e eu vou usar o Filmora aqui, para fazer isso, mas você pode usar o seu editor de vídeos, que você tiver aí, beleza? E se você não tiver um editor de vídeos, e quiser usar o Filmora, só pesquisar no YouTube, como baixar e ativar o Filmora, então aqui no Filmora, eu clico aqui em gravar, gravar tela do PC, deixo desabilitado aqui a função do microfone, e habilitado os alto-falantes, e clico no botão vermelho aqui, para iniciar a contagem regressiva, Beleza, já está acontecendo a captura, então eu clico em Reproduzir. O cantor Gustavo Lima, de 32 anos, e a influenciadora digital Andressa Suíta, 34, estão vivendo o maior clima de lua de mel, após reconciliação. Confira isso neste vídeo, e se você quer ficar por dentro, das últimas notícias dos famosos, inscreva-se aqui no canal, e no final do vídeo, eu vou deixar um presente para vocês. Após quase dois anos separados, o ex-casal Gustavo Lima e Andressa Suíta, confirmaram em março que estavam em processo de reconciliação, e agora andam mais juntos que nunca. No último sábado, dia 23, Andressa Suíta foi conferir o show do Amado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois ela divulgou em suas redes sociais uma foto beijando-o no camarim do evento. Que show incrível! Escreveu ela na legenda da publicação. Desde a separação, foi a primeira vez que o casal se beijou publicamente. Nos comentários da postagem, Gustavo Lima fez questão de retribuir o carinho da companheira. Incrível é você! Derreteu-se o cantor famoso. E aí, você ficou feliz com a volta dos pombinhos. Pra você que ficou até aqui, eu vou deixar no primeiro link da descrição, um programa incrível que te ensina a emagrecer de forma saudável e rápida. Assista ao vídeo e confira. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Beleza! Clico F9 no meu teclado pra terminar a captura. Posso fechar aqui. Aqui está a minha captura. Eu arrasto aqui pra minha lenda do tempo. Clico com o botão da direita em cima dela aqui. Separar áudio. Seleciono aqui a parte visual. Clico na lixeira pra excluir. Eu ajusto aqui a introdução. Tesoura pra dividir. Arrasto aqui pro início da linha do tempo. E aqui o finalzinho também ficou essa parte sem falar nada. Eu vou cortar. E excluir. Agora eu vou arrastar aqui uma música sem direitos autorais. Que eu baixei lá da biblioteca de áudio do YouTube. Arrasto aqui pra linha do tempo. Seleciono o áudio aqui. Tesoura pra dividir. E lixeira pra excluir. Arrasto aqui com a mãozinha mesmo. Eu vou baixar o volume. Deixar menos uns 32 aqui. Vamos ver. Beleza! O áudio aqui tá pronto já. Eu baixei algumas fotos deles aqui da internet. Do casal. Então eu arrasto elas aqui pro meu editor de vídeos. Pra minha linha do tempo. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar as fotos aqui na linha de cima aqui. Aí eu venho aqui em amostra de cor. Vou pegar uma cor branca aqui. Pra ficar com o fundo branco. Acho que vai ficar legal aqui. Arrasto aqui pra toda a duração do áudio aqui. E as imagens aqui eu preciso colocar de acordo com o que tá sendo narrado aqui. Beleza! Então eu venho nas imagens aqui. E eu vou dar um movimento a elas. Venho aqui. Aproximar e ampliar. E eu deixo o final delas aqui bem próximo do início. Posso alterar aqui também. Ficaria assim. O cantor Gustavo Lima. De 32 anos. E a influenciadora digital Andressa Suí. Beleza! Primeira foto aqui. Eu vou deixar dos dois, né? Seleciono aqui. Venho aqui nesse ícone aqui. Dezesseis por nove. Dá uma diminuída aqui pra cortar logo aqui. Aproximar e ampliar. Opa! Beleza! E agora eu faço isso com as outras aqui. Beleza! Só mais uma. Ok! Deixar esse deles dois aqui. Ajusto as imagens aqui. Posso copiar elas aqui. E colar aqui pra ir preencher no meu vídeo. Beleza! Tá pronto aqui meu vídeo já. Você pode colocar imagens aqui. De acordo com o que tá sendo narrado. Eu fiz aqui só pra você ver. Como é que faz isso daqui. Posso colocar transições aqui também. Entre uma foto e outra. Vamos ver se fica legal aqui. Colocar essa aqui. Essa aqui. Pegar umas outras aqui. Só pra ver como é que fica. Você pode deixar todas as padrões aqui. Se você quiser a mesma transição. Mas eu vou fazer diferente aqui. Pra ver como é que fica. Vamos ver? O cantor Gustavo Lima, de 32 anos. E a influenciadora digital Andressa Suíta, 34. Estão vivendo o maior clima de lua de mel. Após reconciliação. Confira isso neste vídeo. E se você quer ficar por dentro das últimas notícias dos famosos. Inscreva-se aqui no canal. E no final do vídeo. Eu vou deixar um presente para vocês. Após quase dois anos separados. O ex-casal Gustavo Lima e Andressa Suíta. Confirmaram em março. Beleza. Vídeo pronto. Então eu vou pegar meu título aqui. Que eu fiz lá no começo do vídeo aqui. Copio ele. Exportar. Colo aqui o título no nome do arquivo. E exportar. Beleza. Terminei o vídeo. Está aqui o arquivo do meu vídeo. Já com o título. Então eu preciso fazer uma capa para esse vídeo. E eu vou fazer isso aqui no site. Canva.com Venho aqui em criar um design. Miniatura para o YouTube. Vou pintar aqui. Mudar a cor do fundo aqui para preto. E eu vou arrastar duas imagens aqui. Para fazer a minha capa. Pegar essas duas mesmo aqui. Vamos ver como é que fica. Essa primeira aqui. Eu vou deixar ela aqui em cima. Aqui para o lado direito. Clico nela. Enviar para trás. E a segunda aqui. De corpo inteiro. Vou tirar um pouquinho aqui a transparência. Para ficar mais escura. Mesma coisa com a outra. Por isso que eu pintei o fundo aqui de preto. Vem em título. Inserir um título. Vou escrever alguma coisa que gere curiosidade nas pessoas. Vou colocar. Eles voltaram. Interrogação. Certo. Vou mudar a cor aqui para branco. A fonte aqui eu vou mudar também para. Essa Montserrat. Negrito. Mexer um pouco no espaçamento aqui. Das letras. Tirar um pouco. Beleza. Vamos aumentar aqui. Centralizar. Tentar centralizar aqui. Efeitos. Vamos pegar esse flutuante aqui. E esse aqui. A cor aqui eu vou mudar para um amarelo. Chama mais atenção. Tem um outro amarelo aqui que eu sempre uso. Que é esse aqui. Beleza. Vamos ver a cor aqui. Vou colocar preto. Volto aqui no efeito. Volto aqui no efeito aqui. Posso tirar um pouco aqui da extensão. Deixar ele menor. Está feita aqui a capa. Vamos baixar ela. Beleza. Então aqui está meu arquivo do vídeo. E aqui minha capa. Eu vou copiar aqui. Copiar o nome do arquivo do vídeo. Coloquei no arquivo da capa. Da thumbnail. Vem aqui no meu canal do YouTube. Que eu personalizei. Criar. Enviar vídeos. Arrasto o arquivo do vídeo aqui. Arrasto aqui a thumbnail também. A miniatura. Então aqui já veio com o título. Que eu coloquei anteriormente. Então o que eu preciso fazer aqui. Copiar o restante do meu título aqui. E colar aqui. Beleza. Vou copiar o título aqui novamente. Colar aqui na descrição. Aqui está minha chamada para ação. Aqui com o meu link de afiliado já. Então eu copio todo o meu roteiro aqui. E colo aqui na descrição. Agora é só eu ajustar. Dar um espaçamento aqui. Beleza. Colocar aqui numa playlist. Se eu não tiver playlist nesse canal aqui. É só vir aqui em nova playlist. Eu já tenho uma aqui. Concluído. As palavras-chave aqui. Já subiu com elas aqui. Notícias dos famosos. Só vou colocar aqui a palavra-chave do Gustavo Lima aqui. E Andressa Suíta. E vou tirar alguma outra aqui. Essa de 2021. Beleza. Se eu 50 barra 50. Perfeito. Aqui não mexo em nada. Próximo. Não vou colocar nada aqui. Nenhum vídeo. Nenhum card aqui. Porque eu não tenho nesse canal. Próximo. Não deu direitos autorais aqui. Verificação ok. Próximo. Deixar em público. E publicar. Você pode compartilhar nessas redes sociais aqui. Eu não vou fazer isso nesse vídeo. Tá. Então eu vou dar um play aqui pra assistir no YouTube. E eu venho aqui em editar o vídeo aqui. Copio aqui minha chamada pra ação aqui com meu link de afiliado. E aqui no vídeo. Eu dou um gostei nele. Colo aqui a minha chamada pra ação. Comentar. Não gostei. Coração. Três pontinhos. Fixar no topo. Fixar no topo. Beleza. Esse é o vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem a chamada pra ação. Com o link de afiliado. E aqui no comentário fixado também. Beleza. Então você precisa continuar postando vídeos nesse canal aqui. Pra engajar pro YouTube começar a recomendar ele. Que logo logo vai estar batendo bastante visualizações aí. E fazendo muitas vendas. O vídeo de hoje era isso. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou deixe um comentário. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sucesso a todos. Tchau. 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 Obrigado.